Salve, salve rapaziada! Começando a galerinha? Boa noite a todos, sendo bem-vindo a mais uma livezinha aqui do caralho aqui no programa Go! Eu sou o Carlos Silva e o seguinte, Clem, ou boy! Oi, moleque do céu! Hoje... Hoje a live vai prometer, moleque! Como você viu no título aí? Meu Deus do céu, moleque! Hoje é o dia de reis, irmão! Hoje, pra quem não sabe, a hora lendária voltou ao jogo e hoje eu vou fazer a hora lendária em dois lugares diferentes, mano! O nosso intuito, mano, sério, hoje vai ser absurdo, mano! Hoje vai ser absurdo! Hoje eu quero tentar fazer no mínimo 35 raids usando o Luke Egg pra gente conseguir o Pacha Espírito já o level 40, moleque! Oh boy! Vamos lá! Chegou o Chilonha! O seu Chilonha pra fazer bule comigo! Não vai conseguir! Chilonha conseguiu! Eu tô muito emocionado pra isso, moleque! Cara, concordo com você, Chilonha, concordo! Concordo, eu concordo! Ele falou real, mano! É vergonha eu não ser level 40! Com o Flight, tá ligado? Tudo bem! Eu posso falar, eu fiquei um ano sem jogar, um ano e meio sem jogar, eu sempre joguei só, é, focado em Shine 100%, tudo bem, eu posso falar isso, mas é uma vergonha que eu realmente concordo! Eu concordo com o Chilonha, é uma vergonha, eu não se leve 40! É verdade, agora, mas acabou! 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 Acabou, Chilonha! Acabou! Agora eu vou se level 40, moleque! Oh boy! Vamos lá! Agora eu vou se level 40, moleque! Que? Meu Deus, Max Universo! Que isso, moleque? Caraca, Max! Meu Senhor! Eu não sei nem o que fazer, moleque! Sublinhado, King 256, doou 100 reais! Aí, aí, level 40! Meu Senhor! Muito obrigado, M. King! Caraca, moleque! Guarda esse dinheiro, senhor, M. King! Pelo amor de Deus, mano! Muito obrigado, M. King! Sério? Cara, obrigado, mano! Obrigado mesmo, M. King! É nóis, mano! Obrigado, mano! Obrigado, cara! Obrigado! Tá um minuto, mano! Vamos chegar a level 40 no estilo, moleque! Level 40 no estilo, mano! Quero ver você me passar a experiência! Você jogando de Fly e eu jogando Canelo, moleque! Não, aí você quer demais, mano! Aí você quer demais, mano! Foi um meigo que acariciu, mano! Aí você quer demais, moleque! Vamos lá, mano! Cara! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Calma! Calma que não vai ser level 40 ainda, tá? Vai faltar 10 mil de XP! Calma! 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 Mano, se essa brilhasse, seria tão bom, cara! A última, mano! A última! Se ela brilhasse, seria tão bom, cara! Cara, você tem noção de 30, 34 raids com essa filha de uma... Não brilhava! Vocês tem noção disso, velho? 34 raids, mano! 34 raids, mano! 34! Não é 14! Não é 24! É 34 raids, mano! Inacreditável, velho! Mano! É inacreditável, moleque! Vamos lá! Eu não tô nem lembrando o chat, cara! Eu tô emocionado aqui, mano! Eu tô emocionado aqui, galeguinha! Tô emocionado, moleque! Eu não vou nem pegar essa desgraça, mano! Galega, hein! Falta... Faltam 10 mil de XP! Meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu, cara! Os caras não pagam, mano! Meu Deus do céu! Muito obrigado, Max! Caraca, Max! Muito obrigado! Meu Deus do céu, mano! Os caras não pagam, mano! Obrigado, galera! Obrigado, vocês andam doendo aí! Muito obrigado, galera! Mano! Calma aí, moleque! Vamos ter que fazer mais uma rede, galeguinha! Mais uma rede, mano! Uma rede! Só mais uma! Problema é a chave, mano! Não tem mais rede pra fazer, galera! Acabou a rede! Não tem mais rede! Acabou! Acabou! Vai começar em 8 minutos, mano! Não! Calma aí! Deixa eu... Calma aí, calma aí! O que que dá XP? Chegar pra cá, stop! Formar uma amizade! Tem que achar amizade aqui! Calma aí, galera! Eu tô nervoso! Eu tô nervoso, moleque! Eu tô nervoso, moleque! Tá maluco, estilônia! Libera, leva 50! Acabei de chegar no 40! Tá doido, mano! Chegar no 50! Eu não vou chegar nunca no 50! Você tá maluco, irmão! Sai fora, ô estilônia! Seu safado! Sai fora, moleque! Vamos lá! Preciso... Calma aí! Eu preciso estabelecer amizade rapidinho! Uma amizade, velho! Uma amizade, mano! Pelo amor de Deus! Só preciso estabelecer uma amizade, mano! Calma aí, moleque! Calma aí! Tá travando menos agora! Vamos lá! É, estilônia, safado, mano! Sai fora, estilônia! Se leva 50 a nada, tá doido? Uma amizade, pessoal! Calma, moleque! Calma! Começou a travar! Começou a desgraça, moleque! Meu Deus! Meu Deus! Ah, sai fora, xilônia! Sai dessa, moleque! Sim, embora... Ah, tá, xilônia! Adiciona aí! Eu pensei que você não ia querer me adicionar no jogo, né, mano? Tava... Opa! Tava esperando esse dia, xilônia! Galerinha, calma aí! Uma amizade em level 2 dá 3.000 XP! Tá! É, eu acho que vai precisar de duas! Vamos lá! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Calma, vamos ver! Calma, moleque! Calma, moleque! Eu tenho dois presentes! Calma! Calma! Tem que ser um, calma, pessoal! Tem que ser um que tenha amizade um dia pra começar! Ó, esse daqui... Aqui, ó! Ó, vou ocupar essa amizade aqui, beleza! Vamos lá! Vamos pegar! Vamos chegar e levar o careta, mano! Ah! Meu Deus! O xilônia tá me ligando, moleque! O xilônia tá me ligando, moleque! Meu Deus, xilônia! Não! Calma aí, xilônia! Calma aí, moleque! Calma aí, moleque! Eu tô nervoso! Eu tô nervoso! Calma! Calma! Calma, xilônia! Calma aí, xilônia! Eu vou te atender, calma! Deixa eu levar o careta, xilônia! Calma aí! Tô nervoso! Tô nervoso! Tô nervoso! Tô nervoso! Tô nervoso! Calma, xilônia! Eu vou te atender, mano! Calma! Deixa eu atender! Calma aí! Calma aí, moleque! Ah! Não que atender, você cancela, cara! Ah! Calma! Não vai, não vai ir, não, xilônia! Calma, calma! Não vai passar! Calma, relaxa! Eu não vou upar de amizade! Eu não vou upar de nível! Quer ver? Ó! Calma! Não pay! Xilônia, manda convite, moleque! Manda convite! Eu vou upar na tua amizade! Não passei, não! Não passei, não! Aqui, ó! Calma! Calma! Falta... Ué! Calma aí, calma aí! Ele não... Meu Deus! Manda agora, xilônia, convite! Calma aí! Deixa eu te mandar, calma aí! Deixa eu te mandar! Calma aí! Calma aí, moleque! Calma aí, moleque! Calma aí! Eu vou te... Não! 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 Ele abriu! Você... Ah, mano! Eu ia passar de amizade com o Tilonha, cara! Meu Deus! Lega esse dedo diante! Lega esse dedo diante! Finalmente, level 40, moleque! Finalmente... Meu Deus! Meu Deus! Vocês estão preparados, galera? Vocês estão brigados que eu mandei hoje no chat aí, moleque! Vocês estão preparados? Estão preparados, moleque? Momento! O momento! O momento! Meu Deus! Deixa eu tirar o Fly pra ficar bonitinho, cara! Deixa eu tirar o Fly! Calma aí, moleque! Deixa eu tirar... Meu Deus, moleque! Conseguimos! Chegamos no topo do universo! Muito obrigado! Lega esse dedo diante! Conseguimos, cara! Não acredito nisso! We are the champions! My friend! Meu Senhor! Obrigado que tá mandando o GG no chat! Meu Deus! Depois de muito tempo! Depois de muita batalha! Muitas madrugadas jogando em Taiwan! Em Nova York! Em Budapeste! Em Tóquio! Yokohama! P39! Ibirapuera! Meu Deus! Depois de muitas raids! Cara, mas se vocês tem noção, galera! Eu cheguei no level 40 e não peguei o Murkoshine! Olha aí! Eu cheguei no level 40 e não peguei o Murkoshine! Murkoshine! Meu Deus! Deixa eu tirar um Prince daqui que eu vou colocar de... Eu vou tirar... Eu vou... Eu vou ir mudo e vou colocar aqui atrás, mano! Calma aí, moleque! Calma aí, moleque! Oh boy! Muito bom! Liga esse dedo diante! Liga esse dedo diante! Vamos ver! Calma aí, pra ter certeza! Calma aí, moleque! Muito obrigado, galerinha! Coisa mais linda! Coisa mais linda! Level 40! Agora eu posso dizer que eu sou... Um canela raiz, mano! GG, Clem! Cara! Loucura, mano! Foi loucura, mano! Sério! 3 horas e 41 de live! Galerinha! Por favor! Chega de G, moleque! Segura o G! Segura o G, mano! Segura o G! Deixa a galera comentar aí! Davi e o Sainz! Segura o G, moleque! Segura! 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 Fazer gol, Ju! Segura aí, moleque! Galerinha! 3 horas e 4 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 horas de live! Conseguimos, galera! Conseguimos! Obrigado a todos que confiarem em mim! Deixa eu beber um gole de água que eu tô precisando, cara! Tô precisando! Tô precisando! Calma aí! O gosto do... O gosto do level 40, moleque! Não dá, Arthur! Agora não, agora não, mano! Galerinha! Muito obrigado! Sério! Conseguimos! Batemos nossa meta aí! Conseguimos o level 40! Finalmente! Chegamos! Obrigado! Sério, meu irmão! 3 horas e 4 horas e 4 horas e 4 horas e 4 horas! A live mais divertida da minha vida foi essa daqui, mano! 3 horas e 4 horas e 4 horas e 4 horas e 4 horas de live! Foi muito divertido! Muito legal! Conseguimos botar nossa meta aí! 35 rei! 34 rei! Não pegamos nenhum shine! Eu caguei pro shine! O que valeu mesmo foi chegar ao level 40, mano! É uma emoção... É uma emoção única! Oh, uai! Deixa eu ver quem do aqui! Grande M King! Deixa eu ver! Obrigadão! Como é 50? Pode ir! Alô, Nayant! Pode trazer o level 50 que eu vou chegar em uma semana, moleque! Pode trazer, mano! Pode trazer! E vou passar ainda o safado do chilonha, mano! Vou passar o chilonha ainda, mano! Hashtag! Pode trazer, Nayant! Já tô pronto! Já tô pronto! E aí, Klayant! Tamo junto, galera! Sério, obrigadão por essa live! Foi muito bom mesmo! Foi da hora de maio! Foi uma das lives mais legais da minha vida! Foi muito divertida mesmo! Muito obrigado a todo o gameplay! Obrigado a todo mundo! Todo mundo que doou, cara! Sério! Amy King! Max Universo! Sério! Loucura! Todo mundo que doou! Muito obrigado mesmo! Muito obrigado mesmo! Sério! Sem palavras! Sem palavras, moleque! Sem palavras! É a Nós, Klayant! Tamo junto mesmo! Igual eu preciso deitar ali! Descansar, dormir e morrer! Tá ligado? Tá ligado? É a Nós, Klayant!